É dia de feira É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapaz chega eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais A clientela é vasta, eu sei Porque os remédios normais tem sempre A menisão, a pressão A menisão, a pressão A menisão, a pressão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapaz chega eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais A clientela é vasta, eu sei Porque os remédios são mais que sempre A menisão, a pressão A menisão, a pressão A menisão, a pressão A menisão, a pressão Porque os remédios são mais que não a menisão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quem quiser pode chegar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma